É noite de ralão e não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo Vejo um fantasma Oh não! É um fantasma! Corra! É um fantasma! É noite de ralão e não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo Eu vejo um zumbi! Oh não! É um zumbi! Cuidado! É um zumbi! 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 E não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo Eu vejo a bruxa! É uma bruxa! Me salva! É uma bruxa! É um zumbi! É um zumbi! Vejo um zumbi! Vejo um fantasma! Vejo um fantasma! É um zumbi! 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 Todo mundo está tão bem fantasiado E tudo está ficando sinistro Quem é aquela garota com cara de caveira? Dá até vontade de dar um grito Tudo está sinistro É Halloween É Halloween É Halloween É pra se divertir É Halloween É Halloween É Halloween Tem zumbi por aí É Halloween É Halloween É Halloween Sustos daqui e dali É Halloween É Halloween É Halloween, vai se assustar em mim O nevoeiro persiste, o fantasma insiste Ele quer te assustar A lua desapareceu e você estremeceu O morto-vivo apareceu, o que aconteceu? Só pode ser Halloween É Halloween, é Halloween, é Halloween É pra se divertir É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem zumbi por aí É Halloween, é Halloween, é Halloween Sustos daqui e dali É Halloween, é Halloween, é Halloween Vai se assustar em mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quem pegou os doces do pote de abóbora? O zumbi pegou os doces do pote de abóbora Quem? Eu? Sim Você? Eu? Não Então, quem? A bruxa! O zumbi pegou os doces do pote de abóbora? A bruxa pegou os doces do pote de abóbora Quem? Eu? Sim Você? Eu? Não Então, quem? O zumbi pegou os doces do pote de abóbora? O zumbi pegou os doces do pote de abóbora? Quem? Eu? Sim Você? Eu? Não Então, quem? O monstro! Quem pegou os doces do pote de abóbora? Quem? O monstro pegou os doces do pote de abóbora? Quem? Eu? Sim Você? Eu? Não Então, quem? O fantasma! Eu! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Cinco esqueletos estranhos Cinco esqueletos estranhos Veja como andam Veja como andam Andam, andam, andam Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Cinco esqueletos estranhos Quatro bruxas más Quatro bruxas más Veja como voam Veja como voam Voam, voam, voam Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Quatro bruxas más Três fantasmas brancos Três fantasmas brancos Veja como assustam Veja como assustam Uh, uh, uh Pra lá e pra cá Uh, uh, uh Três fantasmas brancos Dois gatos pretos Dois gatos pretos Veja como correm Veja como correm Correm, correm, correm Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Dois gatos pretos Um lobisomem assustador Um lobisomem assustador Veja como ele uiva Veja como ele uiva Pra lá e pra cá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um lobisomem assustador Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Pra você e pra mim Happy Halloween Esqueletos, fantasmas e bruxas e gatos Lobisomem assustador Esqueletos, fantasmas e bruxas e gatos Feliz dia das bruxas A lua está cheia Estou animado Quero logo me arrumar E ficar fantasiado Já estou com a minha capa E meu dente de vampiro A noite está escura Ninguém me segura Toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras Toc, toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras Toc, toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras Toc, toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras A noite está escura A noite está escura E o medo está no ar Vou me fantasiar Pra assustar Já peguei minha vassoura E meu chapéu Bom tudo Eu sou uma ruxa Então fuja Toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras Toc, toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras Toc, toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras Toc, toc, toc Doces ou travessuras É Halloween E queremos doçuras O sol já se foi e tem morcegos no ar Estou com minha fantasia pronto para apavorar Já estou com a minha máscara e minhas duvas de lobo Eu sou um lobisomem corra se não for bobo Toc, toc, dances ou travessuras É Halloween e queremos doçuras Toc, 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 dances ou travessuras É Halloween e queremos doçuras Toc, 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 dances ou travessuras É Halloween e queremos doçuras Toc, 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 dances ou travessuras É Halloween e queremos doçuras Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia ia oh Era mumu para cá, mumu para lá Era mumu em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha um porco, ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha um cavalo, ia ia oh Era ney ney para cá, ney ney para lá Era ney ney em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha uma galinha, ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh O seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha um pato, ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink 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 em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E esse sítio tinha um sítio, ia oh E esse sítio tinha um sítio Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Chega de bebês pulando na cama Estrela de luz, estrela brilhante A estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter um desejo que perdi esta noite Estrela de luz, estrela brilhante A estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter um desejo que perdi esta noite Ter um desejo que perdi esta noite Dorme menino, está com soninho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro a mãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então vou mandar vir E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora E se o cãozinho não ladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme menino, não chore O papai ama você E eu também É hora de uma outra aventura Se preparem As rodas do ônibus Vamos girar As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Vamos jogar um jogo Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com O, 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 o Eu sei, o macaco Está certo O macaco no ônibus É tagarela, tagarela, tagarela O macaco no ônibus Vai tagarelando pela cidade Ok, minha vez Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com C em inglês Oh, eu sei É um gato Cat Isso mesmo Uhuuu 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 O gato no ônibus Mia, 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 mia O gato no ônibus Mia, 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 pela cidade Sim Aqui está outro Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com L Vamos ver Ah, eu sei Eu sei É um leão Isso mesmo Acertou É o nosso amigo O leão O leão no ônibus Rouge, 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 rouge Rouge, rouge, rouge O leão no ônibus Rouge, rouge, rouge Pela cidade Pela cidade Os animais no ônibus Põem de alegria De alegria De alegria De alegria Os animais no ônibus Põem de alegria Pela cidade As rotas do ônibus Giram, 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 giram As rotas do ônibus Giram, giram, pela cidade Hahahaha 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 Mamãe tem uma ferida, uma ferida, uma ferida Esfolei o meu joelho e me machuquei Ai! Vamos lavar com água 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 Porque água Porque água limpa bem Agora um curativo 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 Vou te dar um beijinho Pra você ficar melhor Sim mamãe, muito melhor Obrigado! Papai me machuquei Me machuquei Me machuquei Bati minha cabeça Não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo Bolsa de gelo Para não inchar Aqui está um curativo 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 Aqui está um beijinho Querido isso ajudou Sim pai Muito melhor Obrigado Mãe 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 cortei meu dedo 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 Ela tem uma ferida Está sangrando Ai 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 Vamos cuidar já disso Isso, disso, disso, disso Pressione o corte Por um minuto ou dois Agora um curativo 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 Vou te dar um beijinho Pra você ficar melhor Muito melhor Obrigada mamãe Vamos ver suas feridas 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 Sem machucados Como estão Estamos bem Já muito melhores Valeu mamãe e papai Por nos ajudar escaped Lá 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 Bir aARYI Ramti, Damti sentou em um muro Ramti, Damti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ramti, Damti sentou em um muro Ramti, Damti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ramti, Damti sentou em um muro Ramti, Damti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ramti, Damti sentou em um muro Ramti, Damti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ramti, Damti caiu no chão duro Um pequeno, dois pequenos, três pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, seis pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano Um pequeno, dois pequenos, seis pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano I hope terminou Fazendo iru no vale I hope terminou Fazendo iru no vale I hope terminou A enfermina leva a vaca I hope terminou A vaca leva o gato e o cão I hope terminou Cão e gato levam o rato I hope terminou O rato leva o queijo I hope terminou O queijo está sozinho Posso comer um biscoito? Não! Posso comer um hambúrguer? Não! Posso comer uma pizza? Não! Tomar um milkshake? Não, 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 não! Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Posso comer um bolo? Não! Pegue um leite Um pouco de açúcar Misture bem e... Não, não, não! Pegue uma fatia de pão Com geleia Coloque queijo Não, 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 não! Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um cego Não, você pode ir dividendos Posso comer um? Não, 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 não! Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Tê, tê, tê Comer, comer, comer Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Tê, tê, tê Comer, comer, comer Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto, fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos, fiz tudinho Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Podemos comer espinafre? Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro 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 Beber tubarão Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Nos divertir Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vamos dançar Papai tubarão Papai tubarão Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Direita e esquerda Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Eu chuto a bola 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 Clic camis fraga Vovó tubarão cirú turú cirú vovó tubarão cirú cirú Pego de94 Yuan 都是 estudos como Р trotzdem выс requires para família корпус Uma batata Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro, cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete batatas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete As rodas do caminhão de bombeiros giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiros giram pela cidade Ei, vamos jogar um jogo? Eu ouço com meu pequeno ouvido algo que soa como... Eu também ouço! É... Uh, uh, uh! Vamos cantar! A sirene no caminhão de bombeiros faz... Uh, uh, uh! A sirene no caminhão de bombeiros faz... Uh, uh, pela cidade Eu ouço com meu pequeno ouvido algo que soa como... Uh, 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 uh! É splash, splash, splash! Uh, uh! A mangueira do caminhão de bombeiros faz... Splash, 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 splash! A mangueira do caminhão de bombeiros faz... Pela cidade Agora eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Ah! É swish, swish, swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish pela cidade O bombeiro do caminhão de O bombeiro do caminhão de Pela cidade As rodas do caminhão de bombeiros Giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiros giram pela cidade Isso foi muito divertido! Sim, com certeza! Obrigada, senhor bombeiro! O velho rei Cole era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo e puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o rei Cole e os três violinistas O velho rei Cole era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo e puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o rei Cole e os três violinistas Mamãe, posso ir pra casa da Sara depois da escola? Prometo que eu volto antes do jantar Mamãe, o que me diz? Eu diria que sim, mas não com o quarto assim Ah, mãe! Não? Na próxima, limpe seu quarto antes de perguntar Ok, mamãe, ok! Mamãe, podemos se brincar no parquinho hoje O dia está tão bonito lá fora Mamãe, o que me diz? Não pode não, sozinho não Ah, mamãe! Não! Só se eu levar vocês ao parquinho Pra garantir que estão bem Eba! Posso comer um sorvete Posso comprar esse jogo Posso ter um cachorrinho Posso ficar acordado até tarde Mamãe, podemos ir à festa da Jack Às seis da tarde Limpamos nossos quartos e fizemos as tarefas Mamãe, o que nos diz? Sim! Eba! Obrigada, mamãe! A família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe, dedo Mamãe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe, dedo Irmãe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe, dedo Irmãe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebe, dedo Bebe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Está dormindo, irmão João Está dormindo, está dormindo Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando Os sinos estão tocando Jingu, 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 jingu Jingu, jingu, jingu Está dormindo, jingu, jingu Está dormindo, jingu, jingu Irmão João Irmão João Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando E o galo está cantando Dingue, dingue, dingue Dingue, dingue, dingue Cinco pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem quatro sapos Quatro pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem três sapinhos Três pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos E agora só tem dois sapinhos Dois pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos E agora só tem dois sapinhos E agora só tem dois sapinhos Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos E agora só tem dois sapinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Vamos contar novamente Uma Bola Dois Elefantes Três Ratinhos Quatro Dois Elefantes Três Balões Balões Cinco Cinco Macacos Seis Seis Patos Sete Lamas Oito Dónuts Dois Nove Cachorrinhos Cachorrinhos Dez Gatinhos Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Um Dois Dois Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Nove Dez Bom trabalho Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caio. Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram em um caiu. O alfabeto é sua fonética. A é de maçã, ma-ma-çã, B é de bola, b-bola, C é de camelo, c-camelo, D é de boneca, boneca, E é de cotovelo, cotovelo, F é de pé, pé, pé. G é de garopa, G é de garopa, G é de garopa, H é de mão, ma-mão. I é de iglo, i-i-iglo, J é de jarra, j-jarra, K é de gatinho, g-gatinho, L é de folha, fo-folha, M é de macaco, ma-macaco, N é de nariz, nariz, O é de omelete, omelete, B é de torta, t-torta, Q é de quarto, um-um-quarto, R é de rosa, r-rosa, S é de barquinho, b-barquinho, T é de pneu, pneu, U é de baixo, b-b-baixo, V é de vaso, v-vaso, W é de vagão, v-vagão, X é xilofone, xilofone. Y é de amarelo, Z é de zu, 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 esse é o alfabeto e os sons que ele faz. Yeah, yeah!